De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibir até Que nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibir até Que nas ruas nós dois se encontrar Me transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Me transferiram Se despediu de mim E na sua boca eu deixei Não vai embora Não me faz chorar Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Eu botei placa de venda nesta casa 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 Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Não quero saber nesse tanto por onde eu ando Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltasse o capaz de morrer Se ela não voltasse o capaz de morrer Quem me dera saber nesse tanto por onde eu ando Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer eu lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Sentado na praça da igreja Um beijo seu rosto lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordorinha Um luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofredor Que sofre, claro, pelo amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Um juro de ano é que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Beijo seu rosto lindo Você que tem toda a mordorinha Você que tem toda a mordorinha Você que tem toda a mordorinha Um juro de ano é que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Oh amigo, veja só sua cabeça Viver brigando por mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa Amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Eu juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Juro que não vou acreditar Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certas mulheres da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Viver só no abandon Essa mulher não tem dom Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Viver só no abandon Essa mulher não tem dom Ela é de quem quiser Essa mulher não é sua Você pode acreditar Você pode acreditar Viver por aí Eu não vou me confiar 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 Jamais Daquele triste momento Eu namorei uma garota Eu não vou me confiar Eu não vou me confiar Eu não vou me confiar O meu coração Estou sempre arrependido Eu não vou me confiar Sempre arrependido Um das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse estar arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo emvergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruela assolada E apertando a minha mão Disse até onde foi embora Este coração esfora Ainda vai me livrar Ainda vai me livrar Este meu coração É um coração batido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração batido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve um fim E hoje E hoje eu estou sozinho Sem seus carinho Sem seus abraços Sem seus abraços Lembranças Lembranças Agora já não adianta mais As nossas brigas As nossas brigas Mudou o nosso mundo Era tão bonito Era tão bonito Era tão bonito Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Sem seus carinhos Sem seus abraços Minhas peças são vazias Minha fantasia Era só você Com lembranças Agora já não adianta mais As nossas brigas Mudou o nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás As crianças Agora já não adianta mais As nossas brigas Mudou o nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás As crianças Agora já não adianta mais As nossas brigas Mudou o nosso mundo E o nosso caso Já ficou pra trás Feliz Com lembranças Agora já não adianta mais As nossas brigas Mudou o nosso mundo E o nosso caso Já fica pra trás Eu me perdi Eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei Quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre fiz Mas esse drama não quer terminar Cansei De procurar alguém pra me ajudar A sair fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E às vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Ela voando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morrer Sei Cedo ou mais tarde vou ter que vencer E já que a brilha sempre aconteceu Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música Mas minha esperança ainda não morrer Sei Cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música Eu não sei dizer se ainda te amo Por que faz tanto tempo que você se foi Não sei se este amor ainda existe Só sei que o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se aqui você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor Eu não sei dizer se ainda te amo Por que faz tanto tempo que você se foi Não sei se este amor ainda existe Só sei que o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Por que já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se aqui você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama O meu coração reclama Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Vem correndo por favor Se aqui você me ama Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Chora a viola velha companheira Chora isoprando deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Aqui estou eu morrendo sem amor Aqui estou eu morrendo sem amor Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Há como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim morra solidão Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade Aumento a velocidade Aumento a velocidade O rádio toca aquela música O que me mata de saudade O rádio toca aquela música O que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão E quando estou pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música O que me mata de saudade O rádio toca aquela música O que me mata de saudade Então eu corro demais Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou um caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Me convidaram pra assistir Em teu casamento Eu não queria Mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro altar Ao ver você Se casando com outro altar Um momento triste Foi aquele que passei Foi obrigado Foi obrigado A lutar Meus parabéns A sua mão Eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite De noite na cama Meu corpo Reclama E pede seu amor Que foi meu abrigo Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram Me convidaram Pra assistir Eu me convidaram Eu me convidaram Eu me convidaram Meu bem Eu te lembro Com tanta saudade Teu levo me toca Você me atende Eu tô quase longo Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem Eu não minto Eu sei que você Nunca vai esquecer O dia dos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho Em vão Pago dela Diz que me ama Diz que me adora Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que é mais claro Vem me escutar Pago dela Diz que me ama Diz que me adora Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que é mais claro Vem me escutar Adelino Adelino Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que é mais sério Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que é mais sério Vem me escutar Chegou a hora, eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia voltarei nesse lugar Meu coração vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor nunca mais quer me amar Quando eu estiver em um lugar diferente Ver alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Minha doença é amor Tem mais de um ano Que deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade Onde tá meu amor Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosmeiria dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosmeiria dourada Dona do meu coração Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosmeiria dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosmeiria dourada Dona do meu coração Ei, euigo em bom For possível, Deus, e talvez também Eu vou voltar pra Aos Foi lá que ficou minha amada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma